Tudo que a vida roubou de você O seu sorriso, sua alegria Deus vai devolver Ele vai Deus vai devolver E o que hoje é dor Hoje mesmo Ele vai tirar E o que hoje é choro Hoje mesmo Deus vai transformar em alegria Como uma vez Ele te deu Alegria, Deus te dá de outra vez Deus sabe o que você está passando Deus sabe com você está falando Eu curo a sua dor Se o dia mal chegou Eu sou remédio pra você Deus sabe o que você está passando Deus sabe com você está falando Eu curo a sua dor Se o dia mal chegou Eu sou remédio pra você Deus sabe de tudo E o que hoje é dor Hoje mesmo Ele vai tirar O que hoje é choro Hoje mesmo Deus vai transformar em alegria Como uma vez Ele te deu Alegria, Deus te dá hoje outra vez Deus sabe o que você está passando Deus sabe com você está passando Eu curo a sua dor Se o dia mal chegou Eu sou remédio pra você Deus sabe o que você está passando Deus sabe com você está passando Eu curo a sua dor Se o dia mal chegou Se o dia mal chegou Eu sou remédio pra você Deus sabe de tudo Deus sabe do que você está passando O que você está passando Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo E a dor desse deserto Ele vai transformar Tem alegria Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo Deus sabe E não vai te abandonar Deus sabe O que você está passando Deus sabe O que você está falando Eu curo a sua dor Se o dia mal chegou Eu sou remédio pra você Deus sabe O que você está passando Deus sabe O que você está falando Eu curo a sua dor Se o dia mal chegou Eu sou remédio pra você Deus sabe O que você está passando Deus sabe Deus sabe Deus sabe Deus sabe Deus sabe